Olá, evidencialistas de Todo Plano Terrestre. Tudo bom com vocês? Ale aqui. Meus amigos, dá uma olhada nessa matéria aqui. Acaba de ser feita a imagem mais próxima do Sol pela nave Solar Orbiter. Olha, uma nave tirou essa imagem do Sol. A imagem mais próxima do Sol já feita. Um recorde. Vamos ver ela aqui, mais de perto. Aí tá aqui, né? Essa imagem horrível. Qualquer pessoa que trabalha aí com edição de imagem, com Photoshop, quando vê isso aqui já percebe de cara que é uma montagem. Um Photoshop mal feito ainda. Mas tudo bem, né? O pessoal acredita. Deita aqui, ó. Sol registrado pela sonda Solar Orbiter em proximidade recorde no dia 7 de março de 2022, há poucos dias atrás. Há apenas, colocam apenas ainda, 7.5 milhões de quilômetros da nossa estrela. Créditos ESA, né? Outra agência picareta aí, né? Igual a NASA, né? Agência Espacial Europeia aí, né? A concubina aí da NASA, da Naja, né? Então, beleza. Então, quer dizer que isso aqui é a imagem mais próxima do Sol tirada até hoje? Meus amigos, a gente avisa, a gente fala, não acredite na NASA, cara. A NASA te engana, só tá ali pra ganhar subsídio, dinheiro, são 50 milhões de dólares por dia. Mas os nasanáticos aí, né? A ala mais fanática do globinho aí, os globalóis, os nasanáticos, chegam pra nós capas! A NASA jamais mentiu! É uma instituição sagrada! Nunca soltou uma única matéria mentirosa em toda a história! Ah, meu Deus! Olha bem pra essa imagem aqui! Quer dizer que esse aqui é o recorde, então! A foto mais próxima tirada do Sol! E essa daqui? E essa daqui? Lógio 2015! Hã? A gente avisa, né? A gente avisa! Cara, sai dessa, velho! A NASA só tá aí pra ganhar dinheiro, enganar a população! É a maior divulgadora da mentira! Ah, que vivemos numa bola giratória muito louca! Olha aí, ó! Ó! Olha aí! 2015, cara! Né? Me parece muito mais próxima que essa! Até pela imagem ali, ó! Olha aqui, né? Tem uma mancha escura, mancha solar, que eles chamam! Meu Deus, cara! Galera, não tem como levar a sério, né? Uma hora eu me sinto revoltado, que nem o vídeo que eu soltei ontem ali, né? Mostrando que a NASA procurando água em Marte, Enquanto tem várias crianças, são mais de... É quase um milhão de seres humanos que morrem por não ter acesso a água potável Em lugares áridos Daí a humanidade, né? Não tem dinheiro pra furar postos artesianos Fornecer água boa pra toda essa gente, né? Deixou morrer Mas tem dinheiro pra dar pra NASA, pra NASA procurar água em Marte? Daí a gente fica revoltado, daí olha essas matérias Cara, uma hora a gente tá revoltado, outra hora dá vontade de rir mesmo É uma palhaçada, cara, é... É incrível, né? A gente avisa, tá aí, ó, né? E aí? Tira essas conclusões, meu amigo Tira essas conclusões, cara, né? Meu Deus, deita aí Olha aqui, olha isso aqui, galera Meteoritos certificados Compre aqui! Tá precisando de dinheiro? Compre um caminhão de brita Põe num forno ali pra carbonizar a pedrinha Né? Pra dizer que entrou pela atmosfera e pegou fogo Deu, meu amigo! Tá rico! Tá rico! Vende aí com um meteorito O crime seria o mesmo, cara Seria o mesmo Os caras encontram essas pedrinhas no chão aí E vende aí, desculpa a palavra Por um bando de otário Vende aí não sei quantos mil reais Uma pedrinha dessa A gente fala, cara A gente avisa Cara, sai dessa pseudociência, velho Você acha que isso aqui é o sol? Se você acha que isso aqui é o sol Beleza Eu vou te mostrar agora Imagens reais do sol Certo? Acompanhe o vídeo aí Se não for inscrito no canal Inscreva-se Seja muito bem-vindo A realidade, meus amigos Tamo junto, pessoal! Amém Essas, meus amigos São imagens reais do sol Do sol real Pequeno e próximo Ao contrário daquela imagem Que tá ali no cantinho, né? Photoshopada Certo? Então note aí Que não tá acontecendo explosão alguma Não tá queimando nada Não tá funcionando por fusão Nada É um conversor elétrico Assim como disse Eric Dollar Certo? No final do vídeo aí Vocês vão ver ele também Certo? Então fiquem todos com Deus Estamos juntos Amém 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 Amém. 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 Amém.